ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Calor e queimadas, focos de incêndio se espalham pela região metropolitana de Manaus. Na zona leste da capital, incêndio dura mais de 24 horas e atinge casas e ainda deixa famílias desabrigadas. Calor e entre safra fazem subir o preço da carne nos açougues. Polícia prende um dos cinco envolvidos em roubo na feira da Manaus Moderna. No futebol, o time feminino do Iranduba deixa o campeonato brasileiro com mais uma derrota. E ainda na semana de orientação sobre o Alzheimer, você vai ver que música e dança são usadas para estimular a memória. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Você pode nem ter notado, mas choveu hoje em Manaus depois de 20 dias. Foi uma chuva rápida em poucas áreas da cidade no começo da tarde. Mas o calor você com certeza percebeu. Ele continua forte. O que preocupa são os focos de queimadas. Do outro lado do Rio Negro, em Iranduba, uma área pegou fogo nesta quinta-feira. Aproximadamente 500 mil metros quadrados de área verde que cercam a estrada da ponte Rio Negro viraram foco dessa vez. A área é grande e não tem casa aqui praticamente, mas o fogo está sendo extinguido e está indo à mata, mas está chegando ao rio. Este pescador aqui tomou um susto. O medo dele era de que a embarcação fosse atingida. Não pode nem trabalhar com essa fumaça. Eu já fui lá para fora com medo de pegar fogo aqui no meu barco aqui. Aí você tira os seus tentos daqui. Você conseguiu pescar? Nada, ninguém sabe dar fumaça demais. Essa vendedora disse que tudo começou na tarde de ontem. A gente olhava para cá, o fogo estava muito alto. Daí quando foi hoje, hoje nós viemos e ainda estava o fogo ainda alto. Daí passou para esse outro lado daqui, o fogo. Os motoristas que passavam pelo local também se sentiram prejudicados. Torna perigoso, a visibilidade às vezes fica fecha. E de repente pode causar um acidente. Só hoje, três ocorrências de fogo em vegetação foram registradas. Duas em Manaus e uma em Iranduba. Aqui na ponte Rio Negro, por exemplo, dos dois lados da estrada, observamos muita fumaça. Naquele ponto ali, por exemplo, o fogo continua se alastrando. Para o corpo de bombeiros, o incêndio foi acidental. O aumento dessas ocorrências se dá pelas altas temperaturas e resíduos de lixos que são despejados nesses locais. Latinha de refrigerante que é jogada ao lado da estrada, bagana de cigarro, né? Isso contribui que aconteça essa situação. Em meio ao fogo, uma imagem chamou a atenção. Um tronco de árvore, mesmo dentro do lago, estava em chamas. Até os animais entraram em desespero. A ave-mãe tentava salvar os filhotes. O corpo de bombeiros ainda trabalha na área de vegetação, que pegou fogo ontem no Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Pelo menos dez casas foram destruídas. O incêndio já dura mais de 24 horas e duas famílias estão desabrigadas. Mais de dez casas foram atingidas. Uma delas foi a deste artista plástico. No momento do incêndio eu estava trabalhando, aí eu imediatamente parei, cortei a fiação toda e tentamos salvar o possível. Mas mais da metade ficou para trás, não deu tempo, porque o fogo foi muito rápido. E aí queimou tudo. Moradores retiraram os pertences e colocaram do lado de fora das residências. A gente tirou as coisas de dentro de casa e foi ajudar os bombeiros, né? Antes que ele chegasse, a gente foi ajudar ele e fiquemos ajudando até agora. Alguns deles foram saqueados. Alguns ajudaram, alguns tentando roubar, né? O pessoal daqui. Por exemplo, o vizinho ali roubaram a bebida dele todo dia que ele trabalha com barro, roubaram tudo dele lá quase. O fogo foi em uma área de vegetação no Nova Floresta. Além do calor, a grande quantidade de paletes de madeira. E o lixo fizeram com que as chamas se espalhassem rapidamente. O incêndio começou ainda na tarde de ontem. São mais de 24 horas de muita fumaça. O fogo já foi controlado, mas o trabalho mais difícil é o de resfriamento, para controlar a fumaça e evitar que o fogo retorne. O terreno íngreme dificulta a ação dos bombeiros. Parte desmoronou. O tenente explica que as chamas estão em profundidade. Por isso, os trabalhos devem continuar nos próximos dias. Vamos continuar jogando água. Nós já tivemos ocorrências desse porte que nós passamos mais de mês fazendo combate. As aulas das escolas próximas foram suspensas. Esse ano já são mais de 270 ocorrências de incêndio em áreas de vegetação. Só ontem foram 18 casos. A sexta-feira em Manaus vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 28 e máxima de 37 graus. Em Iranduba, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 28 e máxima de 38 graus. Um jovem de 19 anos foi morto três dias depois de deixar a prisão. Foi ontem na comunidade Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus. O corpo de Cidionei Gonçalves de Abreu, mais conhecido como G1 de 19 anos, foi encontrado na frente desta casa. O crime aconteceu por volta das nove da noite. De acordo com informações, ele estava sentado em uma cadeira quando um casal em uma moto efetou os disparos. Foram mais de sete tiros, sendo eles na cabeça. A polícia informou que o rapaz havia sido preso há quatro dias com o irmão gêmeo, Sirlei Gonçalves de Abreu, o G2, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Dois dias depois, Cidionei foi transferido para a prisão domiciliar. Já o irmão permanece na cadeia pública. Ainda de acordo com a polícia, ambos tinham se mudado para o bairro Zumbi há um ano, mas frequentavam a área. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal para a perícia e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Cinco homens, dois deles armados, invadiram a feira da Manaus Moderna no centro da capital na madrugada de ontem. Os bandidos levaram R$ 8 mil, além de cordões de ouro de dois feirantes. As câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos, que entraram de cara limpa. Um deles ficou do lado de fora da feira em um carro e ajudou na fuga. Hoje, um dos envolvidos foi preso. Outros dois homens já foram identificados. Depois do intervalo, você confere, entre safra e calor fazem subir o preço da carne. A gente explica porquê já já.